Bom dia, meu caro Carlos Vilela, um abraço para você, para você que nos assiste, Amanda, outro abraço para você. Falta mais de um ano para a eleição no Uberlândia Esporte Clube e já começou a movimentação. Eu entendo isso muito positivo. Em entrevista à Rádio Vitoriosa, semana passada, o cantor e compositor Fernando Pires, um dos líderes do grupo musical Só Para Contrariar, irmão de Alexandre Pires e ex-atleta do time de Júnior do Verdão, garante que é candidato à presidência do Uberlândia Esporte Clube, citou que ao longo de 25 anos de música por esse Brasil, afora e até internacional, fez muitas amizades. Ronaldo Fenômeno, através de sua agência Anayne, Roberto Carlos, ex-lateral esquerdo. Repito, isso é fundamental. Com mais de um ano, já começou a movimentação no Verdão. Ele quer um time à altura da cidade. Mas olha, Carlos Vilela, você que nos assiste, o detalhe. Eu estou de olho aqui no Estatuto do Uberlândia Esporte Clube e, infelizmente, o Fernando Pires não pode se candidatar. Ele ainda não é sócio patrimonial do Verdão e, a partir do momento em que ele for sócio, terá de fazer um estágio, digamos assim, de cinco anos de carência. Ou seja, para ser candidato à presidência do Verdão, tem que ser sócio benemérito ao menos há cinco anos. Fica para a próxima oportunidade, mas ele é muito novo e tem muito chão pela frente ainda. Quem sabe ainda realizará o seu sonho, tá ok, Carlinhos?